Fala galera, aqui é o Riel falando e hoje eu tô trazendo aqui mais um vídeo pra vocês da nossa série de Castlevania, Area of Sorrow. E teve um inscrito aí, né, o nome dele, o nick dele tá Snitch, ele pediu pra mandar um salve aí pra galera de Portugal, então um salve pra galera de Portugal e vamos seguindo em frente, né. O canal não morreu, como vocês devem ter imaginado, pela falta de vídeos. Opa, mais uma de morcego, beleza. É, simplesmente eu estou muito atarefado com encomenda de desenhos e então acaba não tendo muito tempo pra gravar, não tem muito tempo pra editar e é aquela maravilha que soa, né. Mas em contrapartida, provavelmente teremos série do remake de Shadow of the Colossus, né, se vocês quiserem, até porque eu nunca zerei esse jogo e eu gostaria de descobrir as coisas aqui ao lado de vossas senhorias, né. Então deixa eu ver, eu nem sei pra onde que eu tô indo. Tá, temos um caminho aqui bem acima, então vamos tentar subir por aqui mesmo e ver no que que dá. Ó só, rapaz, morte no pé. Opa, pera aí. Beleza, aqui provavelmente vou ter que matar o bicho. Vamos, criatura miserável. E é, beleza, né, deu pra subir aqui. Ah, então vamos voar lá pro outro lado do chão e agora temos acesso a essa área. Caraca, eu impedi a flecha com uma espada chicote, mano, isso foi muito irado. Beleza. E agora... Deixa eu ver, tinha um item pra lá, né. Opa, coração. Caraca, eu podia jurar que o morcego tava vendo me bater, tá ligado? É, velho, aqui tinha um item, né. Item, item, item e uma lança. Beleza. Não sei como é que é o alcance dela. Cadê equipamentos? Lance. Pô, o ataque dela é bonitinho, hein, velho. Ah, cara, é muito lenta e não gostei do formato do ataque. Então vamos voltar pra nossa belíssima espada chicote que tá muito boa por sinal, né. Pelo menos por enquanto. Cheguei lá na frente, provavelmente ela vai me fazer passar um perrengue, mas... Eita, nós. Sereia. Não devia ser arpia? Sereia é bicho de água, não... Com asa e tals. Creio que devia ser arpia, né, mas... Quem sou eu pra dizer essas coisas? Olha, ela morre com um hit. Eu acho que ou eu tô forte demais, ou esses bichos são absurdamente fáceis de matar. Mata até através da parede, menina, que é muita habilidade. Não dá pra subir aqui, beleza. Então vamos seguindo na escardinha dos desesperados. E só sobe, né. Tá, beleza. Então vamos descobrir agora uma nova área do castelo, né. Maravilha. Então, vamos passar por aquela tela de loading, né. E a... Oh, salão de dança. Maravilha. Eu gosto dessa música. E o cenário tá bonitão. Opa! Estranho. Eu sinto o poder negro vindo dentro de você. Quem é você? É ruim de fazer perguntas antes de se apresentar. Sim, tem razão. Eu posso não ter o nome, mas sou conhecido como Jay. Conhecido como Jay? Por que esconde seu verdadeiro nome? É um criminoso? Não, tenho amnésia. Me disseram que eu estava num acidente em 1999. Quando eu acordei no hospital, havia me esquecido do meu nome e do meu passado. Ah, entendo. Bem, meu nome é Soma. Seu poder negro. Você nasceu com ele? Na verdade, eu não sei. Só percebi isso quando entrei nesse castelo. Entendo. Acho que me enganei. Senhor Jay, pra que você veio pra esse castelo? Me chamo de Jay. Sinto um grande medo quando ouço o nome Drácula. Vim aqui por causa da profecia. Também porque minha memória pode voltar. De fato, desde que cheguei, sinto minha memória voltando. E se o acidente ocorreu em 1999? Talvez o Drácula estava envolvido? Hum, temo que você esteja correto. Ainda mais porque tenho poderes mágicos. Jay, você é um exorcista? Bem, você pode dizer isso, mas eu só trabalho pra mim mesmo. Tenho que ir agora. Nos encontraremos novamente. Sim, até mais. Beleza, né? Então conhecemos aí o menino Jay. Ou o menino, não. Seu Z, né? Porque com aquela cara ali de quarentão, o menino não dá pra chamar, né? Ai, caramba. Deu certo. Deu certo. E lá em cima a gente não pode ir ainda. Caraca, subiu mais um nível. Estamos de nível 12, se eu não me engano, né? Pode estar enganado? Pode estar enganado. Assim como vocês, eu também sou, mano. Beleza. E conseguimos aumentar a nossa sorte. Conseguimos não, né? Conseguimos uma alma que aumenta a nossa sorte. Eita. Duas vezes a alma do fantasma dançarino. De cara, né? Eu sou, eu sou, eu sou tudo mesmo. Opa, ali tem uma espadinha massa. E o que temos pra cá? Tá bom, nós temos um caminho que pode nos levar pra cima. Nós podemos explorar a parte de baixo. Pronto, será que eu vou? Acho que eu vou pra baixo primeiro. Não, vamos aproveitar que a gente tá aqui. Beleza. Mais um. Foi. Agora vamos tentar subir aqui. Tá maravilha. Tá maravilha. Ó, tá amara, né? Tá maravilha. Ó, o cara aqui só trabalha com piata boa, tá ligado? Ô, shit. Acerta isso, menino. Agora sim. Ih, creio que pra cá é sem saída, não é? É, então vamos seguir pra cá mesmo. Opa. Beleza. Morra, criatura. Morra, criatura. E não conseguimos dropar a alma dela, né? Aqui embaixo parece ter coisa. Impressão minha, o chão tá rachado. Eu quero ver se eu tenho alguma arma que possa atirar embaixo. Ah, martelo talvez? Vamos ver. É, ele parece que acerta no chão, mas não faz nada. Bom, então... Sei lá, velho. Acho que se for alguma coisa que vocês dizem aí, mas creio que não dê pra gente fazer agora, né? Quatro hits, né? Perfeito. Beleza. Aproveitar e farmar uns gold. Opa. Tá bom. Sai da minha frente, criatura. Como é que é enfrentar um inimigo invisível? Tá, eu achei que ele tinha morrido, mas beleza, né? Tá, agora ela morreu, né? Que chegou a dar uns berrinhos ali. É, o chão tá rachado ali também, então provavelmente é enfeite do cenário. E achamos um outro portal, ele já está ativado. Já está ativado. Então beleza, agora vamos voltar e seguir nosso caminho por cima. Isso serviu apenas para a minha curiosidade. Beleza. Matamos o bicho rapidão agora. Ó, tinha esquecido o que tinha dado hit. Eu sou um gênio, dá ligado, meu? E agora... Ah, é, esse bicho aqui. Drop sua soul, maldição. Bom, aqui provavelmente é um lugar bom para farmar a soul desse bicho. Ó, eu acho que eu não tomei dano ainda. Não sei, só vou descobrir isso na edição, né? Bom, aquele bicho ali a gente ainda não formou a soul dele. Opa, quase que eu caí. Ah, tá, beleza. Isso está tudo sobre controllers. Vamos ver... Ah, aqui tem caminho. Beleza, então como aqui tem caminho, e vamos seguindo. Temos coisa lá para cima. Ó, a mulher me acertou de costas, tá ligado? E para onde nós poderíamos ir? Ah, aqui é aquele lugar onde a gente não podia cair no começo. Tem coisa lá para o final, provavelmente uma área nova do castelo. Então vamos subir, né? Que é o que dá para a gente fazer por enquanto. O que seria isso? Tá bom, aqui parece uma sala sem saída. Ah, beleza. Um savezinho. Claro que eu quero salvar, rapaz. Enchi meu HP, tudo numa boa. E eu estou animado para jogar isso aqui, cara. Eu gosto muito de jogar esse joguete, ó. Vamos lá, quebrar esse bicho. Esse daqui só fica abaixadinho que tá. Everything alright. Beleza, dois hits já tá matando esse bicho. Maravilha. E vamos seguindo. Ai, consegui. Pera aí, aqui tem muita cara que a parede é quebrável, velho. Aqui tinha muita cara que a parede era quebrável, mano. O que é isso? Armadura Samurai. Vamos ver se ela é boa, né? Armadura Samurai. Tá, aumenta a nossa defesa e não muda nada. Beleza, é ela mesmo que a gente vai usar. Só por via das dúvidas. Ai, merda. Ai, bicho me deu um recoil, né? Tá, beleza, né? Tô fazendo tudo certinho. Tô jogando aqui que é uma beleza, né? Só mitagens. Só mitagens nesse episódio, galera. Nunca se sabe, né? Não custa nada tentar. Ih, esqueleto garçom, velho. Caraca. De primeira já pegamos a alma do bicho, velho. Maravilha, né? Não estou reclamando. E aqui? Tá bom, a gente pode seguir mais pra cá. Beleza. E o que temos pra... Opa. E aí, meu velho companheiros. Tá, essa parede não quebra, então agora é só subir ali para cima, né? Até porque subir pra baixo não é uma boa ideia. Ou é? Ok, então vamos começar por essa sala. Ih, temos vários inimigos. Temos dinheiro. Ih, o bicho arrancou a própria cabeça, tá ligado? Tá bom, beleza. O que a gente não faz por cenzinho? Tá, 101 de gold, né? Não sei, né? Estou chutando. Vai que quebra. E... É, o dinheiro cai lá embaixo. Dane-se. Opa, e aí, catoblé, rapaz? Ah, maravilha, né? Tá, beleza, né? Quase que perdemos nossa vida inteira. Vou até ter que usar item. Porque eu não quero voltar lá para o lugar. Tá bom, depois eu compro mais poção. Maravilha, não era pra ter nem matado o catoblé, rapaz, né? Boa, rapaz. Então aqui nós temos mais cenzinho. Vamos matar esse catoblé, rapaz. Maravilha. Tá, 110. E agora se a gente volta nesse daqui... A gente tem que fazer ele vir pra cá, né? Isso. Vai pro lado de lá, menino. Bom, garoto. Dietinho que eu te ensinei, rapaz. Opa, lado errado. Pera aí, meu amigo. Eita. Que bug louco foi esse? É, Riel consegue fazer a proeza de achar vários bugs nos jogos, né? É sério, vocês tem que ver. Perguntem para o Strike. O Strike, ele sempre... Que a gente tá jogando alguma coisa, ele vai falar... Pô, como é que tu bugou essa parada? Eu nunca buguei essa parada. Aí eu falava... Ih, eu sei lá, mano. Não sei o que eu tô fazendo. Perdi o controle da minha vida. Tá, aqui a gente tem que ficar esperto também. Mais um. Beleza. Conseguimos aí um prisma de mana, é isso? Tá. Ah, beleza. Ok, está tudo sob controle. Pegamos tudo que tinha pra pegar aqui. E agora a gente pode explorar aquela parte de baixo. Bom, mas acho que eu vou deixar esse próximo episódio, que eu não sei com quanto tempo que tá esse episódio. Porque eu estou perdidinho. Era pra onde que a gente tinha que ir? Tá. Vira aqui pra esquerda. Desvia desse merda. Desvia desse outro merda. E... Suicídese. Ó. Caraca, eu caí em cima da arma do bicho, tá ligado? Ah, vamos aproveitar e tentar pegar a arma dessa aqui. Porque uma arma a mais não quer demais. Hahaha. Olha o trocadilho, né? Beleza. Nível 13, creio eu. E ainda conseguimos uma manazinha aqui pra usar os zirtoins. Maravilha, então vamos dar aquele save maroto. E a gente continua no próximo episódio, beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu! Tchau, 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 tchau.